Hoje o programa tem um especialista para falar a respeito desse caso, porque é pós-doutor em Direito Constitucional. E para ser pós-doutor leva-se um bom tempo, não é isso? Alguns anos de estudo para a gente poder chegar a essa condição. O que é preciso para ser um pós-doutor? Primeiro a qualificação da formação da minha área, que é Direito, posteriormente uma especialização, no meu caso eu tenho 15 especializações, mas seria necessário uma, posteriormente o mestrado, depois o mestrado, um doutorado e depois o doutorado, pós-doutorado. Então é uma consequência lógica de estudo e aprimoramento que nós estamos trazendo aqui para os nossos queridos, em nosso estado e no nosso Brasil também. Muito bem, por isso é uma honra tê-lo aqui, né? Talvez um dos mais preparados do Brasil quando o assunto é a Constituição. Doutor Clodoaldo Moreira, pergunta do dia. Associar Bolsonaro, qualquer pessoa, ao nazismo é crime? Um excelente questionamento e é interessante a gente trabalhar esse assunto aqui. Qualquer pessoa, seja eu, você que está na sua casa, nós não gostaríamos de ver a nossa imagem associada a uma perspectiva negativa. Pegar uma minha pessoa, a sua pessoa, vincular a nossa pessoa à figura do Hitler, configura-se um crime. Esse crime, na verdade, está previsto no Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848-40, nos crimes contra a honra, difamação, calúnia e injúria. No caso concreto, a perspectiva que foi colocada pelo site é no sentido, Rafael, de difamar. O que é difamar? Pegar a imagem da pessoa e viralizar ela no sentido de acabar com a perspectiva, acabar com a imagem propriamente dita. E, ao mesmo tempo, nós temos a configuração do crime de injúria, ou seja, provavelmente o Presidente da República se sentiu ofendido também com essa perspectiva. Então, nós temos aí dois crimes claros, que é difamação e injúria. Vale assaltar também que o próprio Código Penal dispõe, no artigo 141, que se for utilizado por meios de comunicação a finalidade de difamar e injuriar, a pena aumenta-se em razão desse fato. O Código Penal deixa claro também que o Ministro da Justiça, por se tratar de um crime praticado contra o Presidente da República, deve tomar as medidas necessárias. O que foi feito até o presente momento? A solicitação da Polícia Federal para que investigue o fato, para que determine a autoria ou não do fato tido como criminoso, para, posteriormente, tomar as medidas perante o Supremo Tribunal Federal, pois o Presidente da República tem foro privilegiado nos termos do artigo 102 da Constituição Federal. Então, na minha visão, como técnico, como profissional do direito, há, sim, o crime praticado, que é o crime contra a honra. Aí que vem a questão que nós vamos debater aqui. Na verdade, não seria isso, para alguns, uma liberdade de expressão? Porque é uma situação interessante, Rafael. O próprio partido, o próprio presidente, ele gosta sempre de falar que todo mundo tem que ter liberdade de expressão, que a gente não admite censura. Mas, quando é com a gente, realmente, será que, para ele, realmente, isso é liberdade de expressão? O crime? Exatamente. Fica o questionamento, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas, antes, eu gostaria de perguntar para o senhor. Compartilhar esse material é crime também? O próprio... Caracteriza fake news? O próprio Código Penal fala compartilhar. O que é? Concorrer para o crime. Então, a pessoa, nesse caso, viu aquela imagem, ele entendeu o engraçado, olha, isso aqui é engraçado, etc e tal. E ele está compartilhando aquilo, é configurado como crime? Quem concorre para o crime responde pelas penas impostas. Então, eu estou fomentando ainda mais aquilo que é correto ou incorreto. Eu tenho sempre partido a premissa, aí, que nós já trabalhamos anteriormente, que não existe um conceito de fake news. Só que, nós são coisas distintas. Uma coisa é Hitler, outra coisa é Bolsonaro. Isso aí está muito claro que não existe uma associação vinculativa entre essas duas pessoas. Nesse tocante, aquele que concorre, aquele que, às vezes, vai lá no Instagram, fala mal, ó, esse cara é isso, aquela pessoa é aquilo, isso também tem que ser proibido. Até em grupo de WhatsApp tem que ser proibido? Tem que ser proibido num sentido pejorativo. As pessoas não podem falar, realmente ele é genocida, realmente é isso, ele matou. São coisas que a gente tem que tentar evitar. A liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. A pessoa não pode utilizar dessa condição, dessa garantia constitucional, para ofender as pessoas. Com a devida vênia. O debate que estava sendo feito, o presidente da república associou ao ex-presidente a condição, uma condição de, como que é? Ex-presidiário. 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 Infelizmente, pela perspectiva dele, isso não é verdade. Por qual razão? Porque, realmente, o Luiz Inácio não foi condenado, não houve trânsito em julgado. Mas ele foi preso. Mas... Tecnicamente não é certo, por exemplo, ele não é, tecnicamente, um ex-preso, um ex-presidiário? Olha, quantas pessoas no nosso país, às vezes, são presas por crimes que não praticaram? A gente não pode falar que prender uma pessoa significa que ela cometeu o crime. Ele foi preso por quê? Para a Polícia Federal, existia indícios de autoria e materialidade. Agora, hoje em dia, a gente não pode falar que é ex-presidiário. Na verdade, ele não foi condenado. Inicia-se um processo de novo, em desfavor dele. Então, essas frases descontextualizadas, gerando ódio... Não foi preso e saiu da prisão. Aí a gente está falando da língua portuguesa. Não é um ex-presidiário? Na verdade, ele cumpriu com a sua pena. Não existe a figura ex-presidiária. É vulgarmente falado ex-presidiário. A pessoa cumpriu com a sua obrigação e ele não deve mais nada ao Estado. Posso falar... Ex-presidiário é vulgarmente falado, mas, na verdade, ele cumpriu com a sua obrigação. Vamos debater. Pois não, professor Clézio. Deixa eu usufruir dessa sabedoria, que essas mentes brilhantes, quando chegam perto da gente, a gente tem que usufruir delas, né? Sim. Professor, o conceito descondenado, então, pode ser usado corretamente, tecnicamente? Perfeito, professor. Professor, vem sendo utilizada de forma recorrente essa palavra, descondenado. Ele foi descondenado. Não existe essa perspectiva dentro do direito penal, muito menos de execução penal. Na verdade, ele foi o quê? Foi reconhecida a nulidade do processo e, aparentemente, uma pessoalidade do juiz Moro, que isso gera um contraditório na perspectiva geral do processo. O juiz tem que ser imparcial. Diante dessa nulidade, a gente tem que falar que foi anulado o processo e se inicia o processo do novo. Fato. Ele vai responder o processo. Se, por ventura, se tornar presidente, essa matéria vai ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal por foro privilegiado e poderá ocorrer um fenômeno que se chama prescrição. Então, professor, realmente é incorreto falar despenalizado. E sim, foi anulado o processo e é garantido a toda pessoa, todo brasileiro, a ampla defesa e contraditória. Qual conceito poderíamos utilizar, então, para este caso totalmente extraordinário, digamos assim, professor, ao seu ver? Na verdade, a gente tem um fato interessante e as pessoas têm um hábito de pensar. Só pobres vão presos no Brasil. O Código Penal foi feito por pobre. E quando um presidente da República está sendo processado por um crime que foi elada à pessoa dele, as pessoas começam a pensar. Então, quer dizer que um rico vai ser preso? O Código Penal, na prática, ele não faz distinção. Não, na verdade, seja pobre, seja rico, ninguém está acima da lei, muito menos um presidente ou um ex-presidente da República. O fato é que o processo tem que ser observado o seu rito. Nós, professores de direito, ensinamos aos nossos alunos como deve ser feito. Infelizmente, quando há um erro, esse erro tem que ser colocado. Não estou aqui falando que não houve crime. Estou aqui falando que houve um erro processual e isso compromete, principalmente, o dinheiro que foi gasto nessa investigação. Milhões e milhões de reais que foram gastos. Na verdade, o que nós queremos é um processo rápido, célebre e que realmente busque a verdade real. E a verdade real tem que ficar aos altos e não propriamente o que as pessoas acham. Professor, a história traz lembranças. E quando nós, da esquerda, nesse momento caloroso das disputas eleitorais, chamamos o Bolsonaro de genocida, de fascista, de nazista. Nós temos que voltar um pouquinho na história. Então, agora já vamos para o centenário do surgimento do fascismo na Itália, que depois do fascismo derivou o nazismo, o franquismo e o salazarismo. Então, todos esses regimes implantados na Europa foram regimes totalitários. E quais as características? O mais importante é dizer as características para que a gente possa associar com o determinado momento que vivemos hoje no Brasil, em 2022. Uma das características lá do fascismo, de Mussolini, lá na Inglaterra, foi que ele se apropriou da onda de muita crise econômica que viveu a Europa, passada pela Primeira Guerra Guerra Mundial, ele se apropriou da queda de valores, porque o mundo passava por mudanças e ele queria uma agenda conservadora para o seu país. Então, o discurso dele era conservador. Hoje nós temos o Bolsonaro aí, quando ele fala que defende família, na verdade ele está com o saudosismo do conservadorismo, do machismo, da misoginia. Mas ele é casado com uma mulher. O Bolsonaro apela para o militarismo, foi o que os regimes totalitários apelaram, cooptou a igreja, cooptou as igrejas na época. Lula fez isso também com a CNBB. E uma coisa em comum que ele tem com esses ex-absolutistas, esses ex... Mas isso não é subjetivo, não é ilação? Não, não. É porque as características do Bolsonaro hoje são como as do passado. Eles faziam manifestações. Estava lendo outro dia, que agora no dia 28 de outubro, vai completar o centenário da marcha em Roma, promovida por Mussolini, que era um fascista. Qual era o nome? Então, já vou acrescentar mais uma pergunta aqui para a mesa, com análise do doutor Clodoaldo Moreira. Associar Bolsonaro a qualquer pessoa ao fascismo é crime também? Está tudo em torno de mim, vocês estão observando muito bem. O senhor tem o peso do PHD. O senhor é pós-doutor em direito social. É o peso da balança, tem que ficar, né? Mas, na verdade, qualquer associação, aí o colega trouxe muito bem essa perspectiva histórica, né? Hideki Dojo no Japão, Mussolini na Itália, Stalin, Hitler. Na China também, né? China. Então, a gente observa que nós tivemos aí, infelizmente, pessoas que não representam o seio do quê? De uma população. Na verdade, essas pessoas recebem denominações de fascista, isso, aquilo, aquilo, outro. Fascista, comunista, eletricista, taxista, bolsonarista, são todos os istas. O istas está ficando pejorativo. Eu acredito muito nessa perspectiva, Rafael, a questão da construção democrática. Nós temos um país muito novo ainda, de democracia, e a gente precisa cada vez mais amadurecer essa democracia. Toda vez que eu vejo e ouvi e respeito a opinião do colega da bancada, mas se a gente for parar para pensar bem, a gente teve já um presidente da República, que foi o pai dos pobres, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Depositamos essa confiança nele. Já elegemos uma mulher. Já elegemos o caçador de Marajás. Então, já elegemos agora um militar. Então, nós estamos aí nessa tentativa de achar uma pessoa que contemple realmente os valores, não são valores propriamente próprios, cada um tem uma bandeira, mas é o quê? A honestidade, buscar o bem-estar social da população. Então, a gente vê muito isso. O país está totalmente dividido. As pessoas estão se dividindo. E a melhor forma de conquistar um país é dividindo as pessoas. O que nós devemos fazer? Nos unir. Então, de certa forma, a partir do momento que você também, você está falando isso, aquilo, na verdade, você não está sendo democraticamente brasileiro. O brasileiro tem que estar unido. Quais são os nossos problemas? Esses. Vamos trabalhar juntos. Nós temos candidatos? Temos. Mas devemos não mais ficar pensando em partidos. Devemos eleger pessoas e pessoas que têm um compromisso. Então, a partir do momento que eu, suponhamos, chegue e fale mal de Lula, fale mal de Bolsonaro, fale mal de Ciro, de Simone, que seja, todos, e se falarem mal de mim, também têm o direito de processar e você também tem o direito de processar. A questão é, essa liberdade de expressão sua, minha, nossa, que é uma garantia constitucional, ela pode passar por cima de direitos? Ela pode passar por cima de todos os valores para alcançar a sua perspectiva própria? Acredito que não. Os adjetivos que são perigosos, é isso? Você pode fazer uma análise, como nós estamos fazendo aqui, mas você não pode adjetivar e fazer uma associação direta, sem prova, né? Porque é o seguinte, você fazer uma conjectura de que alguém é fascista ou de que alguém é nazista, a pessoa tem que provar a tese. Exato. É a mesma coisa de falar assim, genocida. Não é uma acusação? É uma perspectiva. Genocida. Quantas pessoas morreram? Isso seria muito mais vinculado a uma improbidade administrativa, ou seja, uma falha na prestação de serviço público dentro da saúde, do que propriamente falar, você matou. Não é a questão de matar, é a questão de uma falha de uma prestação. Tem que provar. Tem que provar, até mesmo porque o conceito genocida, ele vem do pós-segunda Grande Guerra Mundial, me corrija o professor se eu estiver errado, ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, exatamente para incorrer os crimes que dentro do Tribunal de Haia foram devidamente julgados, ali por volta de 1950, e inclusive tem até uma filósofa que acompanhou alguns julgamentos ali, que é a Hannah Arendt, excelente filósofa, muito inteligente, e que ela traz claramente o esclarecimento ali naqueles tribunais, onde foram feitos esses julgamentos, no Tribunal de Haia em especial, e a Hannah Arendt traz claramente que havia banalidade do mal, né? Então o que eu estou vendo aqui é que o professor está muito preocupado, e o colega também ali do Partido dos Trabalhadores, o presidente do PT de Hidrolandes, está muito preocupado, e nós estamos preocupados também, acredito, Rafael, com as agressões, com a banalidade do mal, com a banalização que nós podemos levar esse conceito ao mal. Então veja só, é até interessante a gente ressaltar o seguinte, quando se fala em partido socialista, surgiu com o próprio Hitler. Se fosse ligar corretamente, historicamente, uma coisa à outra, teríamos que ligar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que surgiu em 1921, que se chama de nazismo, que o Hitler ajudou a criar. Então teria que ser esquerda e estar aí ligada... O nazismo é de esquerda, é isso que você está falando? Não, surgiu com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nunca. Isso, mas então procure na história, procure na história, procure em 1921. Existe essa guerra hoje, em 1921, em 1921, ninguém quer seguir esse voto. É, o surgimento, vamos lá. E depois? O surgimento é dado ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1921. Tem a palavra socialismo. Tem a palavra socialismo. Em alemão, claramente, isso daí. Então vejam só, historicamente dizendo, dentro da história política e também dentro das questões filosóficas, igual eu trouxe aqui a Hannah Arendt, ela é totalmente contra regimes totalitários, sejam eles de esquerda ou sejam eles de direita. Então veja que interessante, como ela remonta isso também, ela diz claramente, qualquer regime totalitário de governo é antidemocrático e ele faz um alimento à banalização do mal. Professor, eu gostaria de fazer uma observação. Quando o senhor fala que o povo brasileiro é muito carismático, o povo brasileiro deveria pensar numa agenda de Brasil, mas aí ao mesmo tempo o senhor fala sobre as figuras que estão postas e parece que no meu entendimento é uma negação de partido, o nazismo, o fascismo foi culto à personalidade, como o Bolsonaro faz hoje. Ele cultua a imagem dele com motossiata, as marchas, grandes movimentos e ainda usa a imagem de Deus. Então é um culto à personalidade. Mas o Lula também não fez isso, não faz isso em relação aos pobres? Não, a diferença está essa. Porque se você... Para a extrema direita e para a extrema esquerda, não existe o Deus minúsculo Bolsonaro e o Deus com D minúsculo Lula. É nessa parte que eu quero entrar e dizer para o professor que o partido é interessante porque ele é um programa, porque o Lula já está idoso, a ideia Lula vai embora, mas o programa continuado de nação, de respeito aos povos, à diversidade, vai continuar, vai permanecer. O PT vai continuar sendo o partido das massas, das minorias, dos pretos, dos pobres, dos indígenas. Então a ideia Lula passa, é diferente da pessoa. Mas como é que ele pode ser das massas? O Mussolini foi um populista, então governos populistas passam, passam e deixam terra arrasada. O Lula não é populista? O Lula não é populista. O Lula representa uma ideia de partido, um programa, um programa de nação, uma nação que quer se desenvolver, quer distribuir renda e quer atingir todos, diferente da hierarquia instituída pelo Hitler. O Hitler queria o quê? Cometer até eugenia. O que era eugenia mais do que o genocida no tempo do Hitler? Ele queria uma raça pura, só os arianos, arianos e os povos germanos, judeus, eslavos, outras raças, ele queria excluir. Ele queria matar, porque ele queria expansão do Império, por isso que ele dizia o terceiro rei, ele queria a expansão de um sangue puro. É o princípio do... Leiton, só mais um detalhe aqui, até para a gente fechar essa questão, porque assim, associar Bolsonaro a Hitler ou Lula a Hitler, inclusive Lula já elogiou qualidade de Hitler. Uma entrevista na década de 1970, já tem muito tempo, isso é histórico e eu não dou a informação errada aqui, porque eu tenho muita responsabilidade. mas só para a gente fechar essa questão, Bolsonaro é, o Brasil hoje, é um aliado de primeira ordem de Israel. Então, como que alguém que é parceiro de Israel é aliado também ao nazismo? A conta não fecha, não tem jeito, a gente tem que ter um raciocínio lógico em relação a isso. Não tem como ser amigo de Israel e amigo do nazismo. Não tem, exatamente. O Bolsonaro é uma contradição, Rafael. Ou eu estou falando besteira? Não, o senhor está falando certinho. Não, o senhor falou certinho. Veja só, o presidente do PT aqui colocou claramente o seguinte, que há um jogo de massa e um jogo do Lula a favor de minorias. Há uma clara contradição aí nesse sentido. O Lula sempre foi um governo, o Lula sempre foi um candidato também populista nesse sentido, certo? Então, ele, Lula, ele é aquele controverso candidato cheio de dinheiro, rico e que faz o discurso dos pobres. É incoerente, uma série de argumentos que são utilizados aqui e que nos levam a uma reflexão muito mais profunda. Por que que o Lula, então, ele não deixou outras pessoas crescerem no partido dele? Por que que o Lula, então, fala de eugenia, igual está aqui dizendo o presidente do partido, que quis criar uma raça pura? Por que que o PT só é Lula? Por que que só Lula foi candidato a presidente no PT? Por que que o PT de Goiânia, por exemplo, vamos lá, presidente, nós temos excelentes nomes do PT de Goiás. Por exemplo, Adriana Corse. Eu não estou fazendo propaganda pra ela aqui, não. Excelente ser humano, filha do professor, professor Darcy A. Corse. Outro excelente membro do PT, o professor Pedro Wilson, ser humano ímpar, íntegro, corretíssimo, excelente ser humano. Tem muito. Porque tem muitos. Agora, por que que só o Lula é candidato do PT? Isso não é uma eugenia? É o nome mais querido, é o nome mais popular e na política você escolhe os nomes com maiores chances de chegar à eleição. É sempre ele? É. O PT já testou o professor Haddad, o Lula foi o primeiro a indicar uma mulher pra disputar a presidência da República, o Partido dos Trabalhadores foi o primeiro a dar condições de a mulher chegar à presidência da República. Sob o comando dele, né? Porque ela dizia que quem mandava era ele. O PT foi o primeiro partido a colocar no STF, a nomear Joaquim Barbosa, um negro, pro STF. Então, o PT tem seus setoriais que atendem às demandas dos indígenas, que estão acompanhando os índios. qualquer setor da sociedade que tenha problema, que precisa do Estado, o PT tem um setorial. Então, o PT e o Lula, o Lula publicamente, inclusive, fez críticas muito duras a pastores e padres. Não é uma segregação também? Não, de forma alguma. O PT, o Lula é assessorado por espiritualistas. Quando o Lula estava... Mas ele fez uma crítica direta. Não, ele fez alguns. Em toda a sociedade, em toda instituição, tem pessoas irresponsáveis, pessoas que não têm compromisso com o povo, que têm mais compromisso com o dinheiro. E a gente sabe quem são esses pastores que têm compromisso com o dinheiro e não com a população. Deixa eu manifestar também, que o debate está interessante. Quando eu falo partido político, é exatamente isso. As pessoas se identificam a partidos políticos, se identificam a ideologia, às vezes, e querem criar isso como algo natural, normal. E, às vezes, as pessoas chamam para si. Nós elegemos o primeiro ministro negro, nós fizemos aquilo, fizemos aquilo. Gente, não faz mais do que obrigação. Não faz mais do que obrigação. Ninguém está obrigando Lula, obrigando Bolsonaro a ser presidente. Se você se propõe a representar o seu país, você tem que fazer isso mesmo. Porque a Constituição Federal dispõe que as pessoas são iguais. Então, a partir do momento que eu começo a eleger, suponhamos, mulheres, homens, negros, que seja o reconhecimento da Constituição. A gente não pode pensar nisso, porque nós não temos só um partido. E esse partido, assim, nós somos dos pobres, quer dizer, então, que o dos outros é dos ricos, os ricos também não têm acesso aos benefícios, à saúde, somente os pobres. Todos têm a mesma dignidade. Não existe gradação. E partido político está chamando para si isso. O que eu estava falando? Respeito partidos, porém, nós devemos escolher pessoas e não partidos. As pessoas vão embora mesmo. Mas esses partidos, eles dependem de pessoas que tenham valores. É isso que eu estou aqui debatendo. Até mesmo porque o professor colocou a coisa muito interessante. A formação étnica do povo brasileiro, ela é uma formação mista. Ela é uma formação onde envolve vários povos de várias origens. E não é só do branco europeu, digamos assim. Então, veja só, é importantíssimo nós lembrarmos aqui, quando o presidente coloca aqui que há uma defesa global, por exemplo, vamos colocar nitidamente aqui, uma defesa global, por exemplo, de Amazônia, dos interesses aí do meio ambiente, nesse sentido, há uma lembrança importante que nós temos que fazer de um poeta brasileiro chamado Antônio Vieira. O poeta Antônio Vieira sempre disse o seguinte, precisamos pensar todas as questões internacionais. Mas nunca podemos esquecer que eles não querem o bem do Brasil. Eles querem os bens do Brasil. Então, no âmbito internacional, vamos colocar aí, fica essa ressalva importantíssima para que nós observemos esses discursos. Vamos observar os discursos. Quem quer o bem do Brasil e quem quer os bens do Brasil.